E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Big sensação, hein, Rafinha? Big love é rojão pesado, meu velho Coladinho, 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 vai Vou nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Vem coladinho, mora Por de verdade, meu velho Por de verdade, meu velho Por de verdade, meu velho Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo você, eu amo eu Eu só queria te dizer, eu amo você, eu amo eu amo você, eu amo Meu amor Eu amo você, eu amo eu 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 amo você Dançar, dançar, dançar Bora beber aí, meu povo Meu amor Eu amo você, eu amo eu Eu amo você, eu amo eu Eu amo você, eu amo eu 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 E o chancenês, o morado em Uibaí, estourado! E o chancenês, o morado em Uibaí, estourado! Eu não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não E o chancenês, o morado em Uibaí, estourado! Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Bora bebê, meu povo! Vai! O bebê aí, tem! Fiquei uma sensação! Vai! Não tem ser humano, um mundo que possa segurar uma dor E eu tô sentindo, tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim, com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o moreno, né? Tá gostando ou tá? E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Não tem ser humano, não tem ser humano no mundo que possa segurar uma dor E eu tô sentindo, tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim, com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho Bora coração E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Dançando, dançando, eu colo de novo, vai Todo mundo vem, só você que não Eu não tô nada bem, aqui chorando no portão O show já começou, e nada de você chegar Só me resta fazer, beber e chorar Liga meu amor, e me diga por favor Aonde você tá, fala que eu vim te buscar Eu vou de avião, a pé de caminhão Só não quero ficar, aqui sozinho sem te amar Cadê você, que ninguém vê, o que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor, não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber, voei e chorar Vai coração, vai biquinho Todo mundo vem, só você que não Eu não tô nada bem, aqui chorando no portão O show já começou, e nada de você chegar Só me resta fazer, beber e chorar Liga meu amor, e me diga por favor Aonde você tá, fala que eu vou te buscar Eu vou de avião, ou a pé de caminhão Só não quero ficar, aqui sozinho sem te amar Cadê você, que ninguém vê, o que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor, não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber, voei e chorar Vem, vem, vai coração Vão beber aí, meu povo Coeladinho, coeladinho, coeladinho Coeladinho, coeladinho E o chão cedei, o morador de Uibaí, estourado Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter, feliz Sozinho, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter, feliz Sozinho, volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim volto a sorrir Dançando, dançando com o latinho, vai Aguenta coração! E o chão cedês, o mural de Uibaí Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história É um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar? Nada além do amor Nada vence o amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada vence o amor Nada vence o amor Que é pra barreira Super obstáculos Esse é o verdadeiro amor E pra contar essa linda história Eu convido meu amigo Calman Rezende Obrigado meu parceiro Adão Silvio Felipe pelo convite Vamos lá hein Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história Um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar? Nada além do amor Nada vence o amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada vence o amor Quebra as barreiras Supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor Nada vence o amor Nada vence o amor Picolatino Morana Você meu parceiro amigo De todas as horas As nossas mensagens As nossas mensagens O momento Todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer Não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Teus amigo vai sempre nos acompanhar Deus amigo vai sempre nos acompanhar E o chão E o chão cedei O morar de Uibaí Estourado Você meu parceiro amigo De todas as horas Eu peço, levarei comigo Porque eu vou embora E as nossas mensagens Momento todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Mais Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Coração hein Vai A cabiguinho sensação Dançando coladinho Coladinho vai Vou bebendo eu vou cantando Bora beber meu povo É Elas gostam Vai Vai Todos Vou bebendo eu vou cantando Coração Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, se cuida minha vida Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Bom bebê, meu povo, peguei um sensação Coladinho, coladinho, mora E o chão cedeis, o mora de Uibaí, estourado E o chão cedeis, o mora de Uibaí, estourado E o chão cedeis, o mora de Uibaí, estourado Vou shit, ko cedeis, a BYIO Falavras nao dizem, nao Quanto a gente se viu, baby Me enterretei de paixão Vi no teu olhar uma luz a me acender O amor me arrastar, me levando pra você Eu vi no teu olhar, algo me dizendo assim Pra me completar, só faltar você pra mim Se me perguntar por que Eu não sei responder Eu te quero por que Bate forte por você, meu coração Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar, uma luz a me acender O amor me arrastar, me levando pra você Eu vi no teu olhar, algo me dizendo assim Pra me completar, só faltar você pra mim Se me perguntar por que Eu não sei responder Eu te quero por que Por que Bate forte por você, meu coração Bora beber aí, mulherada Que amiguinho sensação É coladinho Bate forte por você, meu coração É coladinho É coladinho